Layala, layala! Meu Deus! Meu nome é Fabiano, eu vim de Santa Catarina. Tô vindo de Nova Lima, Minas Gerais. Sou do Rio de Janeiro, Baixada Flaminense Magé. Sou na Leste de São Paulo, Vila Ema. São Gonçalo, Rio de Janeiro. É um sonho da minha vida. Olha, eu sou um compositor. Pra mim é um orgulho estar aqui muito grande. Esse evento é um sonho realizado todo mundo. Pra transformar o sonho em realidade, a vida do compositor, a vida do músico. Pra chegar no patamar que ele tá hoje. Tá escrito aqui pra me encontrar o meu caminho. Às vezes, nós achamos que é só fazer música, Valério. Nós achamos que é só botar pra fora o que a gente tem dentro da gente. Se fosse tão simples, todo mundo conseguiria. Você pode ser bom pra caramba. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que compõem melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Tenho certeza. Vocês não vieram aqui pra aprender a compor comigo. Vocês vieram aqui pra destravar e tirar de dentro de vocês. Algumas coisas que impedem vocês de avançar. Faça sempre mais do que as pessoas esperam de você. Não sejam pessoas interesseis. Sejam pessoas interessantes. Eu não sou um erro. Eu vim aqui pra vencer. Entendeu? Da minha comunidade, poucos acreditam no seu talento e na sua qualidade. Eu acredito no meu. Então eu tô aqui pra ganhar minha primeira oportunidade. Música 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 Música